Música O tema do Retratos Catarinenses de hoje é cultura. Nós viemos conhecer o Eco Museu do Ribeirão da Ilha em Florianópolis. Um espaço montado para contar, para resgatar um pouquinho da história dos colonizadores açorianos. E você é nosso convidado para essa viagem incrível pelo passado. Música São apenas 30 quilômetros do centro de Florianópolis até o distrito de Ribeirão da Ilha, um dos núcleos açorianos mais antigos do estado. E quem quiser conhecer a história dos colonizadores pode visitar o Eco Museu criado pelo professor Nereu. A casa, a natureza em volta, tudo ajuda a remontar como era a vida daqueles que aqui chegaram por volta de 1748. Música A casa que abriga o Eco Museu foi construída a partir de uma base original de 1793. Bom, antes de continuar o passeio, vamos para o auditório, onde os visitantes têm uma verdadeira aula de história com a Cristina, que é neta do seu Nereu. Ela resgata os detalhes desde a chegada dos primeiros imigrantes, o modo de vida deles e o legado deixado pelos colonizadores. E depois das explicações no auditório, a gente então começa a nossa visita ao Eco Museu. Aqui abriga então cerca de 3 mil peças. Nós temos aqui essa que é bastante importante e relevante porque veio diretamente dos Açores. E aqui à frente, a primeira peça do Eco Museu, que é um presépio açoriano de 1813, uma doação aqui dos moradores. Cris, conta para a gente qual a importância dessa peça aqui. Essa peça é muito importante porque ela foi construída por uma escrava aqui no Ribeirão da Ilha. E por ser uma escrava, então ela usou elementos da religião dela. Então, temos ali a presença do sincretismo religioso, já que ela colocou o cavaleiro de São Jorge e o pai preto junto com o nascimento do menino Jesus. E daí tem elementos do Ribeirão, como a igreja, as pessoas nas casas, nas janelas, adorando o nascimento do menino Jesus. E ele foi construído também com elementos naturais, então com escama de peixe, ramo de algodão, ramo de trigo, pequenas conchinhas. E diversos besouros que ela foi colocando para enfeitar o presépio. Neste espaço, um quarto daquela época. Cama de madeira, colchão de palha, baús que serviam como armários e embaixo da cama, um pinico para as necessidades. Tudo bastante simples e rústico. Os aparelhos de música também chamam a atenção. Esta caixinha de música de 1870, de fabricação suíça, em pleno funcionamento, encanta. É uma época em que começou a aparecer as primeiras reproduções musicais, acabando a questão da música ao vivo. Não havia mais as músicas ao vivo, era a única forma. A partir da tradução da caixinha de música, começaram a aparecer os primeiros equipamentos reprodutores de partituras musicais. E essa caixinha reproduz oito trechos de óperas. É uma coisa fantástica. E agora ele vai explicar para a gente como é que essa caixinha de música funciona. Por favor, professor Nereu. Então, cada tácla dessa corresponde a uma nota da partitura. Então, dando corda, você depois libera o movimento. Aqui tem uma peça de travar e jogar, arreter e joelho. E ele vai começar a tocar uma das peças. São oito trechos de ópera que ele repete em minuto por minuto. Vai trocando automaticamente. O gramofone de 1906 é outra relíquia que pode ser admirada pelo visitante. Na cozinha de antigamente, louças de barro, panelas de ferro, fogão a lenha, nem perto da modernidade dos dias de hoje. Dá para fazer, então, uma ideia dos desafios e das dificuldades pelas quais passaram os colonizadores. Nesta outra parte do museu, os equipamentos agrícolas, fabricados pelos imigrantes para ganhar a vida. O açoriano que veio para cá era principalmente agricultor. Ele não tinha nada a ver com peixe. E na agricultura, aqui eles se adaptaram ao cultivo da cana, de açúcar, para extrair o suco e fazer a cachaça, o melácio e o açúcar. É o açúcar de cana. Eles se dedicaram também ao cultivo do algodão. A grande contribuição açoriana foi em relação à farinha de mandioca. Olha, em toda a ilha de Santa Catarina foram encontrados cerca de 500 engenhos de farinha. Aqui atrás, então, a gente tem um desses equipamentos onde era produzida a farinha de mandioca, que servia aí de base da alimentação dos colonizadores açorianos. O engenho era movido por tração animal. E em volta deles, famílias inteiras trabalhavam na produção. Vejam a finura com que é esta farinha. Pode soprar. A farinha não suja, a farinha limpa. Então, não se esqueça o estado. Essa farinha é a única farinha desse tipo no Brasil. Farinha panificável, feita da mandioca. Evidente que essa foi uma riqueza que o açoriano deixou para Santa Catarina e para o Brasil. Seu Nereu conta que os colonizadores trabalhavam cantando. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Os colonizadores também eram bastante religiosos. Com eles, trouxeram imagens de santos de quem eram devotos e de onde buscavam fé para enfrentar as dificuldades da nova vida. Nessa gruta, que também é parte do Ecomuseu, a imagem de Nossa Senhora da Lapa, que dão nome ao distrito. Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha. A visita ao Ecomuseu é de muito aprendizado. É uma oportunidade de conhecer quem nos precedeu, de onde viemos e passar a valorizar ainda mais nossas raízes. Foram os imigrantes que abriram os primeiros caminhos, desbravaram terras desconhecidas e nos possibilitaram estar aqui hoje. Os açorianos vieram relativamente primeiro. Mas você tem os alemães, tem os italianos, os poloneses, os suíços. Há um conjunto de homens que vieram da Europa e que construíram o nosso estado, que é um estado belo, rico, com a sua cultura diversificada, com cada etnia. Isso nos deixa responsáveis e com o dever de preservar esses traços em cada região e construir o nosso mosaico cultural de maneira bela como ele é. Legenda Adriana Zanotto